Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Enquanto brincamos o lobo virá Enquanto brincamos o lobo virá Seu lobo está lá, estou acordando Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Enquanto cantamos o lobo virá Enquanto cantamos o lobo virá Seu lobo está lá, estou vestindo a calça Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Enquanto dançamos o lobo virá Enquanto dançamos o lobo virá Seu lobo está lá, estou vestindo a calça Já estou quase vestindo, falta pouco Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Enquanto cantamos o lobo virá Enquanto pulamos o lobo virá Seu lobo está? Já consigo vê-los, eu pegarei vocês Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem Enquanto cantamos o lobo virá Enquanto cantamos o lobo virá Seu lobo está? Estou aqui e vou pegar vocês Seu lobo está! Enquanto corremos o lobo virá Enquanto corremos o lobo virá Sou o lobo, muá, ha, 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 ha A dona aranha subiu pela montanha Veio a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Veio a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Veio a juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu O topo da montanha A dona aranha alcançou Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Amigos, vamos passear com a roda do ônibus Vocês querem vir? Sim! A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda, pela cidade A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda, pela fazenda Uh, olhem, é uma vaca E ali está um beira Oi, cavalinho A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, roda, pela floresta Uh, olhem ali Um leão E ali está o oragotango e a oragotango Oi, papagai A roda do ônibus roda, 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 roda Roda do ônibus roda, 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 pelo deserto Uh, olhem, um camelo Uh, olhem, um camelo E ali um beijo Oi, cabrinha A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus roda, 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 pela cidade Claro que sim Quero mais herói Quero mais herói Hey! Cinco sapinhos lindos no tronco bonitinhos Comem insetos Gostos gostosinhos Nham, nham, nham Um pulou pra dentro d'água e como ele não voltou mais Tem três sapinhos bonitinhos Tem três sapinhos bonitinhos Rabbit, rabbit, rabbit Um pulou pra dentro d'água e como ele não voltou mais Tem dois sapinhos bonitinhos Rabbit, rabbit Um sapinho lindo no tronco bonitinho Um sapinho lindo no tronco bonitinho Um sapinho bonitinho comem insetos gostosinhos Nham, nham Um pulou pra dentro d'água e como ele não voltou mais Tem um sapinho bonitinho Rabbit, rabbit Um sapinho lindo no tronco bonitinho Um sapinho bonitinho come insetos gostosinhos Nham, nham Um sapinho bonitinho come insetos gostosinhos Pulou pra dentro d'água e como ele não voltou mais Não tem sapinho bonitinho Rabbit, rabbit Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Atenção, atenção! Que levante a mão quem está me escutando Vamos todos! Levantem as mãos! Muito bom! Agora sim! Quando eu falar, que levante a mão quem é cachorrinho Vocês vão me responder, au, 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 au Agora é com vocês! E se eu disser, que levante a mão quem é ovelhinha Muito bem! E se eu disser um passarinho? Piu! 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 E levante a mão quem é um patinho E levante a mão quem é uma vaquinha E levante a mão quem é passarinho Viva! Muito bem, criançada! Vamos cantar de novo? Sim! Vamos! E levante a mão quem é cachorrinho Que levante a mão quem é ovelhinha Que levante a mão quem é cavalinho Que levante a mão quem é um patinho Que levante a mão quem é uma vaquinha Que levante a mão quem é passarinho Muito bom, criançada! Uma salva de palmas pra quem fez o som do cachorrinho Da ovelhinha, do cavalinho, do patinho, da vaquinha e do passarinho E agora que levante a mão quem fez todos os sons Um elefante se equilibrava em uma teia de aranha Um elefante se equilibrava em uma teia de aranha Um cavalo! Como via que ela resistia foi chamar um cavalo Um cavalo se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia foi chamar outro cavalo Uma ovelha! Como via que ela resistia foi chamar uma ovelha Uma ovelha se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia foi chamar outra ovelha Sim, um cachorrinho Como via que ela resistia foi chamar um cachorrinho Um cachorrinho se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia foi chamar outro cachorro Um pato! Um pato! Um patinho se equilibrava em uma teia de aranha Como via que ela resistia foi chamar outro cachorro E como via que ela resistia foi chamar outro cachorro Um pato! Um patinho se equilibrava em uma teia de aranha Vamos comer verduras? Não, 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 não Vamos! Não, 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 não O que tem com esse porquinho emburrado Que não quer comer, que não quer comer? O que tem com esse porquinho emburrado Que não quer comer, que não quer comer? Ele não come verduras Ele não come, não, senhor Mas ele nunca, ele nunca as provou E se a gente provar algumas verduras? Vamos lá? Provou alface Provou aspargos Provou tomate E couve-flor Provou espinafre E se encantou Que delícia as verduras Que delícia, sim, senhor Muito bem Agora, vamos comer frutas? Não, 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 não Mas? Não, 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 não O que tem com esse porquinho emburrado Que não quer comer, que não quer comer? O que tem com esse porquinho emburrado Que não quer comer, que não quer comer? Ele não gosta de frutas, ele não gosta não, senhor Mas ele nunca, ele nunca as provou E se a gente provar algumas dessas frutas? Vamos! Provou laranja, provou melão Provou maçãs, provou mamão Provou morango e se encantou Que delícia essas frutas, que delícia sim, senhor Muito bem! Agora vamos provar todos eles Provou alface, provou melão Provou tomate, provou mamão Provou morango e se encantou Que delícia são as frutas e verduras, sim, senhor Quero mais! Quero mais, herói! Quero mais, herói! Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz a galinha Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como é que ela faz Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como faz a ovelhinha Como faz a ovelhinha Ela gosta de pular Como é que ela fala É assim que ela faz Como faz a ovelhinha Ela gosta de pular Como é que ela fala É assim que ela faz É assim que ela faz Como os animazinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como os animazinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons O que eles fazem ao caminhar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Abelhinha pequenina Abelhinha pequenina Abelhinha, diga onde está Estou aqui Em uma flor Fazendo o meu trabalho Com amor Estou aqui Em uma flor Fazendo polinização Fazendo o quê? Polinização! Abelhinha pequenina Abelhinha pequenina Abelhinha, diga onde está Estou aqui Estou aqui Em uma flor Fazendo o meu trabalho Com amor Estou aqui Em uma flor Fazendo polinização Tem muitas flores Tem muitas flores Aqui neste jardim Em qual está? O herói falou pra mim Tem muitas flores Aqui neste jardim Em qual está? O herói falou pra mim Abelhinha pequenina Abelhinha pequenina Abelhinha pequenina Abelhinha, diga onde está Estou aqui Em uma flor Fazendo polinização Polinização Tem muitas flores Aqui neste jardim Em qual está? O herói falou pra mim Tem muitas flores Aqui neste jardim Em qual está? O herói falou pra mim Abelhinha pequenina Abelhinha pequenina Abelhinha, diga onde está Estou aqui Em uma flor Fazendo meu trabalho Com amor Estou aqui Em uma flor Fazendo polinização Muito bem! Agora todo mundo! Estou aqui Em uma flor Fazendo polinização É claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Oito macaquinhos foram passear Oito macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo vem pra mim? E o crocodilo bem fobindo Anda, bem devagarzinho Anda, bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis macaquinhos foram passear Seis macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, bem devagarzinho Anda, bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um E um assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos foram passear Quatro macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, vem de vacacinho Anda, vem de vacacinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois Dois macaquinhos foram passear Dois macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega Você não me pega Você não me pega E o crocodilo bem malvado Anda, vem de vacacinho Anda, vem de vacacinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? ZERO! ZERO! Na floresta eu encontrei Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Fazia qui 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 Fazia qui 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 Fazia qua 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 Fazia qua 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 Na floresta eu encontrei Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Ele tinha mão assim E a outra assim Fazia Kwi Kwi Fazia Kwa 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 Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Ele tinha mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim Fazia qui-qui-qui Fazia pi-pi-pi Fazia qua-qua-qua Fazia qua-qua-qua Na floresta eu encontrei Na floresta eu me encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim O outro assim O outro assim Fazia qui-qui-qui Fazia qui-qui-qui Fazia qua-qua-qua Fazia qua-qua-qua Na floresta eu me encontrei Na floresta eu me encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim O outro assim O outro assim A cabeça assim A cabeça assim A língua assim A língua assim Fazia cui, cui, cui Fazia cui, cui, cui Fazia cua, cua, cua Fazia cua, cua, cua Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei!